Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de como usar casaco de moletom. Na verdade, eu vou dar três dicas para você usar o seu casaco de moletom de uma maneira bem estilosa. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente está com vídeo todos os dias aqui no canal. A gente teve vídeo ontem, tem vídeo hoje e vai ter vídeo amanhã. Então, se você já é inscrito aqui e ainda não ativou o sininho, cara, não perde tempo. Ativa o sininho aqui do canal para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Mas como a gente sabe que o YouTube às vezes dá uma trollada na gente, a gente tem uma lista de transmissão que aí eu te aviso sempre que eu posto vídeo aqui no canal. Aí é só você dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que diz como que você faz para entrar nessa lista de transmissão. E é o seguinte, eu vou falar das três dicas de você usar o seu casaco de moletom de uma maneira estilosa, mas no final do vídeo eu vou mostrar uma loja que eu fui e aí vocês sempre me perguntam, né? Ah, onde eu encontro e tal? Qual é o valor? Então, eu fui em uma loja e no final do vídeo eu vou mostrar qual o valor que está e tal. Enfim, aquela maneira, né? Você que já é inscrito aqui no canal sabe como é que é. Então, chega de blá 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 e bora direto ao assunto. E a primeira forma de usar é com sobreposição com uma camiseta oversize. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma camiseta oversize que você já tem aí. Se você não sabe que a camiseta oversize é aquela camisa que é mais longa, sabe? Ela é compridona. E aí você vai botar o seu casaco de moletom por cima e vai deixar a sua camisa sobrando aí. Cara, fica um look muito urbano, fica uma pegada bem street, fica muito irada. E é legal você fazer isso com alto contraste, tipo uma camiseta oversize branca e um casaco de moletom preto por cima. Cara, fica muito legal. Mas tem um porém. Se você for baixo, você se incomoda, né? Por ser baixo. Você usar dessa forma não vai ficar muito legal pra você. Porque essa questão, né? Dessa barra aí que vai sobrar da camisa oversize por baixo vai te achatar. E aí vai dar a sensação de que você é mais baixo ainda. Então, essa forma de usar não é muito legal, né? Pra quem é baixo. Mas se você é baixo, você quer muito usar, curtiu muita pegada aí o estilo, você pode usar. Mas aí você faz o seguinte, você não usa com alto contraste, você já usa com baixo contraste. Exemplo, um casaco de moletom e a camiseta por baixo oversize ser um cinza, um cinza meio escuro, sabe? Fica bem legal e aí não vai te cortar tanto. Segunda forma de usar com jaqueta. Não precisa ter neura de colocar um casaco de moletom com uma jaqueta. Além de te esquentar, ele ainda vai te dar um estilo maneiro. E aí é o seguinte, de repente você tá num lugar que você não foi com casaco, tá muito frio, você não foi com aqueles casacos, sabe? Mais pesado, casaco de inverno. E aí você tem uma camisa de moletom, uma camisa não, no caso um casaco de moletom e uma jaqueta, pode usar os dois. Mas também, o lugar não estiver tão frio ainda assim, você pode usar que dá um estilo legal. E aí é o seguinte, a jaqueta, ela vai do jeans até sarja. Então, assim, não fica só restrito ao jeans. O que vai, né, mandar aí na hora de você escolher é pra onde você vai, a ocasião. Porque acontece, a jaqueta jeans, ela já fica num estilo mais casual e tal. E aí, se você for pra uma jaqueta de sarja, uma jaqueta de couro, você já vai ficar num estilo um pouco mais alinhado. E aí, dependendo se onde você mora ou pra onde você, sei lá, vai viajar, tem a cultura de usar sobretudo. Porque, né, aqui no Brasil a gente não tem tanto homem, não tem tanto a cultura de usar sobretudo. Lembra daquelas paradas que eu falei, de não passar por ridículo, enfim. Eu dei algumas dicas aqui de inverno, então, se você quiser ir lá e dar uma olhada, eu vou deixar aqui em cima. Eu vou deixar algumas playlists aqui em cima sobre roupas de inverno, né. A gente tá no inverno também, de repente, se você quiser usar aí, quer saber como usa algumas roupas, algumas peças. Tem touca, tem cascol, tem colete, um monte de peças. Mas aí, né, aqui no Brasil a gente tem que ter o cuidado pra não passar pelo ridículo, porque não são todas peças de frio que a gente tá acostumado a usar aqui. E aí, sobretudo, cai nessa parada aí. Se onde você vai viajar, onde você mora, tem a cultura de usar o sobretudo, cara, colocar o sobretudo por cima de um casaco de moletom fica muito estiloso. E aí você pode ir com força. Terceira forma de usar sobreposição, camiseta oversize e jaqueta. É você juntar as duas dicas que eu dei anterior. Cara, fica muito maneiro. Fica um estilo bem street, bem urbano. E aí é o seguinte, a única coisa que você tem que prestar atenção aí é nas cores, né. A oversize, a camiseta oversize, o casaco de moletom e a jaqueta, as cores, tem que conversar entre si ali pra você não pecar ali nessa situação. Na dúvida, né, se tiver na dúvida aí, se você não tiver muito a manha de combinar as cores, não tiver muito jeito com isso, faz o seguinte, pra você não errar, você pode colocar o casaco de moletom preto, uma blusa oversize branca e uma jaqueta jeans. Cara, tá com tudo, pode fundo que você não tá errado. Mas aí se você já tem, né, mais ou menos uma noção de combinar cores e tal, e aí você vai combinando, que também tem vários looks maneiros. Tô mostrando várias referências aí, né. Eu pirei e, cara, vai sair um vídeo aqui no canal montando três looks com sobreposições. Então eu vou pegar três sobreposições de roupas que eu tenho aqui em casa, e aí eu vou montar o look. Porque, né, eu sei que vocês gostam disso, deixaram até um comentário aqui que eu achei bem legal. Pô, Thiago, eu gosto quando você coloca as roupas porque fica uma parada mais real, né. Porque essas fotos aí, a gente sabe que às vezes é foto de catálogo, foto de Instagram, a gente sabe que tem aquelas manhas, né, de aperta a roupa aqui, aperta dali, dá uma subida na bermuda, dá uma descida na calça, pra ficar essa foto maneira aí que eu vou passando de referência. Então, né, e aí quando eu coloco aqui na prática no vídeo, é a vida real. Então, vai sair um vídeo aqui no canal, essa semana ainda, de montando três looks na prática, com essas dicas que eu tô dando nesse vídeo. Cara, agora é o seguinte, bora dar uma olhada nas lojas que eu fui. Pera aí, antes de eu mostrar qual foi a loja, cara, me dá uma moral, curte esse vídeo. Se você ainda não curtiu até aqui, essas dicas estão sendo válidas pra você. Cara, me dá essa moral, curte o vídeo que aí o YouTube vai entender que esse é um conteúdo de qualidade aqui na plataforma. Vai mandar pra mais gente, aí eu te ajudo e você me ajuda. Sabe aquele lance, me ajuda a te ajudar? É isso aí. E aí, né, vocês me ajudam assim, né, compartilhando, curtindo, comentando. E, cara, nos comentários vocês me ajudam muito, que vira e mexe vocês me dão umas dicas ali também de coisas que eu não sabia, coisas que eu nem conhecia, às vezes o cara vai ali e me dá a dica. Então, deixa uma dica aqui também, aqui embaixo, se você tem uma outra forma de usar, bota aqui. Eu já tô falando demais, bora lá. Foi o seguinte, eu fui na C&A e lá na C&A eu encontrei essas peças aí. E aí eu montei esse look com essa joga camuflada, essa camisa branca, oversized aí por baixo, e esse casaco de moletom. Você pode ver que tem um alto contraste aí, né, o casaco é preto, tem essa estampa aí vermelha, tem a barra branca e tem ali o camuflado. E aí é aquela questão que eu falei da altura, né, mas, cara, curti demais. E aí é o seguinte, dá pra fazer essa sobreposição tanto com casaco de moletom, quanto você fazer também com camisa, sabe? Fica bem legal, você dobra ali a manga, deixa de baixo aparecendo. Eu aproveitei que eu tava com essa camisa preta lá no provador e eu falei, cara, vou montar um look aqui. Ficou muito legal, curti bastante aí com essa trackpad, ficou bem irado. Tava, né, lá no provador com outras peças e fiz essa outra sobreposição aí, essa camisa roxa com essa preta por baixo e essa bermuda aí, tom terroso, cara, curti demais, ficou muito irado. Então, o vídeo aqui, né, além de eu dar as dicas com a camisa de moletom, eu tô falando também dessas outras formas de você usar a sobreposição sem ser só com camisa aberta. Às vezes a gente tem, né, esse costume de fazer mais sobreposição com aquelas camisas abertas e tal, e não precisa, dá pra você fazer esse estilo aí também. No mesmo dia, eu dei uma passada lá na Foreva e eu montei esse look aqui também de sobreposição. No caso, esse casaco aqui não é de moletom, ele tem um tecido sintético. E aí eu coloquei por cima dessa camisa, que ela é deep dye. Cara, se você não conhece o deep dye, eu vou deixar aqui um link, um vídeo, o link de um vídeo que eu falei o que é deep dye. Cara, eu particularmente me amarro no deep dye. E aí eu coloquei esse casaco por cima dessa oversize deep dye. E o que eu quero mostrar com isso? Que essas dicas que eu mostrei aqui, elas não se aplicam só aos casacos de moletom. Elas também se aplicam aos outros casacos que você tem. Esse aí era de tecido sintético. Se você tiver um corta-vento, cara, fica muito legal você usar essas técnicas aqui com o corta-vento também. Se você não sabe o que é corta-vento, vou deixar aqui em cima também um vídeo falando sobre isso. E aí é o seguinte, você pode abrir o seu armário, dar uma olhada nos seus casacos, e você pode aplicar todas essas três dicas com os seus casacos. Isso aqui foi só pra abrir a tua mente aí e você ver quanta possibilidade de looks diferentes que você tem dentro do seu guarda-roupa. Às vezes a gente fica achando que é só comprando roupa nova que a gente consegue montar um look diferente. E não, dá pra gente usar as roupas que a gente tem, mas de uma forma diferente da outra cara. Se você é novo aqui no canal, você ainda não conhece o De Boa Clube, que é um clube de vantagens aqui do canal, mas é um clube grátis. Você não paga pra fazer parte desse clube. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que lá eu explico melhor o que é o De Boa Clube. Se você ainda não me segue no Instagram e curte conteúdo de moda masculina, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando disso por lá. Nos dias que eu fui nessas lojas aí montar esses looks, mostrei tudo lá no Instagram. Tudo não, porque eu deixo conteúdo exclusivo aqui pro canal, mas eu mostrei algumas coisas por lá. Acabo mostrando coisas um pouco diferentes que eu mostro aqui. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram também, beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!